Agora, vamos logo aos gols de hoje pelo Brasil. Gols, briga, expulsões. Foi isso que o cearense viu hoje no clássico Ferroviário 2, Ceará 1. O Ferroviário abriu marcadora, defesa no Ceará, rebate fraco. Jorge Bonga domina fácil e acerta bem o chute. Jorge Bonga outra vez toca para Ricardo, a bola vai para a área, Matos vai para a cabeçada e raspa de leve, 2 a 0. Corner da direita, atestada forte de Pedro Basílio, gol do Ceará. O Ceará queria um empate de qualquer maneira e acabou apelando. Júlio fez falta desleal e foi expulso. Veja a agressão mais uma vez. Gols, diretor do Ceará, invadiu o campo e deu um soco na cara do juiz. E só saiu de campo porque a polícia entrou em ação. E só saiu de campo e deu um soco na cara do juiz.